Música Enquanto estávamos produzindo esse programa, nós pensamos em conversar com uma família que pudesse dividir com a gente a experiência de perder um jovem para a violência. O que não seria difícil de encontrar, afinal, mais de 80 famílias recebem essa notícia por dia no Brasil. Mas nós decidimos contar uma história com um final diferente, para mostrar que vencer as estatísticas ainda é difícil, mas é possível. Música A gente passou esses cinco anos, sabe, planejando, fazendo metas para que a gente pudesse sair. E a gente deu sorte, quando a gente saiu, que a gente conseguiu, sabe, de cara, assim, achar um emprego para nós, para trabalhar numa reciclagem. Eu sempre falo, pai, eu nunca fui te trabalhar assim, sabe, meus trabalhos sempre foram coisas leves, nunca me sujava, sabe, e ali fazia coisinhas bem tranquilas, assim. Até que foi, nos convidaram para trabalhar numa reciclagem, deu, opa, no primeiro momento eu fiquei pensando em mil desculpas para dizer não. Para não vir, para não vir, não quero trabalhar, bem capaz, eu vou trabalhar numa reciclagem, né, que já se viu. Só que daí, ao mesmo tempo que eu tive esse pensamento, me vieram outros pensamentos na minha cabeça. Me vieram todo esse tempo que eu fiquei preso, todas as coisas que eu pensei, sabe, o quanto eu sonhei com o dia que eu pudesse sair, pudesse ter um emprego, da ajuda que eu queria dar para minha mãe, sabe, e as pessoas também que eu queria ajudar, assim, sabe. Eu sempre pensei, pô, eu quero sair daqui, eu quero mostrar quem é capaz, que dá para a gente mudar isso aí, que, tipo, que aquela frase que diga bandido bom é bandido morto, não existe, sabe, não existe, sabe. Então, eu pensei nisso tudo, então eu vim trabalhar e tomei gosto pela coisa, eu vi que o quanto é legal tu pegar e receber teu dinheirinho, final do mês ir lá e trabalhar tu dá mais valor a isso, assim, sabe. E o meu irmão veio também, a gente conversando, mas a gente tem que abrir o nosso próprio negócio, falei para meus patrion, pá, cara, eu quero abrir o meu próprio negócio. E o meu irmão, a gente quer começar a trabalhar, então, ah, vocês querem trabalhar, então colocou a gente para reciclar mesmo, separar o material, separar o lixo, todo aquele material. E nós suamos, puxamos, daqui a pouco a gente, ele nos colocou para trabalhar dentro da seada, para recolher todo aquele material reciclado dentro da seada. A gente puxando carrinhos com sol, com chuva, tudo isso, e a gente tomou gosto pela coisa, tipo, hoje a gente tem, fazem, vão fazer cinco anos que a gente tem o nosso próprio negócio, assim, sabe. O que eu fico bastante preocupado é quando eu começo a ver um discurso repetido de que as pessoas são o que são porque a vida, às vezes, assim, não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Não é porque o menino é filho de um pedreiro que ele tem que ser pedreiro, certo? E não é porque o menino pode ser filho ou ter passado pelo sistema prisional que ele vai ser sempre uma pessoa ruim. E aí a gente tem que pensar, as condições que o levaram a essa situação não são pensadas anteriormente. Então, é muito fácil acusar. É esse processo que a gente tem que pensar de uma maneira mais refletida, mais detida. Construir uma sociedade a partir de parâmetros de igualdade racial significa nós conseguirmos nos enxergar. Então, se eu não me enxergo, e aí vem uma questão da sociologia, se eu não me enxergo, se eu não me vejo representado, a possibilidade que eu tenho de me revoltar contra isso... Bom, a nossa geração, ou pelo menos a minha geração, a gente não se revoltava pela via da violência, né, Malu? A gente foi fazer música, a gente foi estudar... Teve alternativas, né? E começamos a questionar esse processo. O que me preocupa é nós chegarmos ao final de 2016, refletindo sobre as condições que existiam no início da década de 90, ou no final dos 80. Os jovens, eles precisam de líderes. Para que depois eles possam se tornar líderes. Eles precisam primeiro de modelos identificatórios, né? Eles precisam disso. A gente tem que desacomodar as verdades e mostrar que, primeiro, elas são produzidas como verdades. A verdade é uma produção. E a gente tem que olhar para um objeto de várias maneiras. De várias maneiras. Então, quando você está trabalhando com jovens negros, antes de querer educá-los, ou antes de querer civilizá-los, ou antes de querer produzir uma consciência crítica, porque a educação só é válida quando ela é crítica, né? For uma educação meramente assimiladora, não nos serve. Não vai produzir os líderes que a gente está precisando. Então, antes de entrar nesses processos, tem que produzir uma coisa que ela é fundamental, que ela é básica para a gente fazer qualquer coisa revolucionária. Que é produzir o desejo. Sem desejo, tu não vai jamais entrar na fase da educação. Tu teve, então, esse apoio no começo, viu como é importante. E hoje que tu tem o teu próprio negócio, tu também faz isso, né? Eu também faço isso, porque para mim foi muito importante. Para nós foi muito importante isso, sabe? Como é que foi, né? E como é que tu faz hoje? Como é que tu agrega essas pessoas que querem uma segunda chance hoje no teu negócio? Bom, hoje a gente tem, nesses cinco anos que a gente está trabalhando, no início era só e meu irmão, né? A gente começou a trabalhar, trabalhar, daqui a pouco a gente viu que dava para atrizar mais pessoas, a gente foi trazendo jovens, inaugurizadas, que queriam trabalhar, ou se querem trabalhar, vêm trabalhar conosco, assim, sabe? Trouxemos presos já, de semiaberto, para trabalhar, os caras que saem condicionados, que querem procurar um negócio que a gente traz para trabalhar, assim, sabe? Hoje a gente tem quatro rapazes que trabalham conosco, mas, tipo, nesses cinco anos, acho que já passaram uns 50, assim, sabe? Todo ano vai reciclando, assim, sabe? Vai trocando. Então, e agora a gente está montando uma cooperativa porque a gente quer trazer outros presos, mais pessoas para trabalhar, para trabalhar conosco, e isso também para nós é importante, sabe? Porque é legal tu ver e, tipo, e fazer as pessoas verem o quanto é importante, para eles verem o quanto é bom trabalhar e o quanto é importante isso para a vida da gente, assim, sabe? Porque nós aprendemos assim, e acho que também é interessante eles aprenderem assim. Nós somos uma prova viva de que é possível, né? Nós somos uma prova viva, é possível, assim, sabe? E como é que é para ti saber que, de repente, se fosse para seguir as estatísticas, tu nem estaria aqui, né? Como é que é esse sentimento, assim, de não só de ter vencido trabalhando e tal, mas de estar vivo mesmo? Porque os números demonstram, né, que a possibilidade, na verdade, de tu ter entrado para as estatísticas e ter morrido lá com 18, 20 anos, eram muito maiores do que tu estar aqui hoje me contando do teu negócio, né? Como é que é isso? Bom, para mim, eu me sinto um vitorioso, né? Porque eu olho para trás, eu vejo amigos meus que entraram para a vida do crime, mais ou menos com a mesma idade que eu, sabe? Amigos meus que viveram do crime ou vivem do crime hoje. Então, os que não estão mortos estão dentro da cadeia. Eu me sinto orgulhoso por eu ter tido essa coragem, ter tido, baixar da cabeça, ter sido humilde o suficiente para chegar e ter aceitado separar um lixo ali dos outros, sabe? Ter aceitado andar com uma roupa suja. Eu já sofri, hoje eu já sofri o preconceito por ser negro, por ser um ex-presidiário, por ser reciclador, sabe? Eu já tive pessoas que me encontraram, amigos meus, amigas, que encontraram na rua, passaram por mim e pediam que não me conheciam, sabe? Bah, na hora, assim, eu fiquei com uma rave, fiquei bravo, assim. Mas depois eu fico pensando, porra, sabe? Se eles não conseguem reconhecer isso, bobo são eles, sabe? Sim. Sabe? Porque para algumas pessoas é mais fácil te cumprimentar ali um cara que está fazendo alguma coisa errada ali do que cumprimentar um cara que está todo sujo ali trabalhando. E através desse meu trabalho eu consigo ajudar outras pessoas, eu consigo ajudar minha mãe. E eu prometi para mim mesmo que eu não queria voltar, sabe? E quando eu voltasse lá para dentro, seria para falar que eu consegui, para dizer para os caras, bah, eu consegui, vocês podem conseguir também, sabe? Para ser um vídeo exemplo. Exatamente, sabe? E minha mãe foi uma grande motivadora disso, sabe? A batalha dela, a luta dela, sabe? Por ela nunca ter desistido de nós, nunca ter tido, bah, não quero mais, não vou mais, assim, sabe? E então, de segunda a segunda, de segunda a sexta ela trabalhava e final de semana ela estava lá sempre nos ajudando, sempre nos apoiando de uma maneira ou de outra, assim, sabe? Nem que fosse só pela companhia dela, assim, sabe? De estar lá, pelo fato dela estar lá, porque ela ali já mexia muito comigo, assim, porque eu ficava a semana toda com aquela expectativa ali. E eu, sabe, eu queria, eu falei para mim, bah, não quero sair mais perto dessa mulher, sabe? Eu quero poder sempre poder ajudar ela, assim, sabe? E eu pensei muito em mim, sabe? Eu pensei muito em mim, pô, não só nos outros, mas pensei muito em mim, sabe? Porque não adianta, às vezes, tu ver aí pessoas, bah, tem a família, tem uma oportunidade de emprego, tem tudo isso, só que daqui a pouco tu não sabe aproveitar, sabe? Eu tive minha mãe, tive amigos, tive minha família, todas as pessoas à minha volta, as próprias psicólogas e eu quis aproveitar isso, sabe? Tem pessoas que não conseguem aproveitar isso, assim, tipo, e eu quis abraçar isso, abraçar essa força que eles me deram, sabe? Deram para mim, deram para o meu irmão também e aproveitar isso da melhor maneira possível, sabe? Então, tipo, todos esses anos, como eu falei, todos esses anos eu passei lá dentro, eu passei me preparando para quando eu saísse aqui na rua. Para que eu tivesse força, coragem, para vencer todos os obstáculos, as tentações também. Porque quando eu saí, tipo, foi me oferecido rios e mundos, assim, para viver no meio do crime, sabe? E essas mesmas coisas que me ofereceram, eu vi amigos meus morrerem por causa disso, sabe? Então, se eu tivesse aceitado tudo isso, eu poderia ter sido mais um a morrer, sabe? A morrer pelo crime, assim, sabe? Então, foram essas coisas que me motivaram, assim, sabe? Que me deram coragem, me deram vontade de poder vencer e lutar contra isso. No próximo bloco, um projeto que trabalha para reverter as estatísticas negativas na periferia de Porto Alegre. E mudanças significativas que já podemos perceber em nossa sociedade. E o que está sendo feito já, trazendo resultados, né? Todos aqui, o professor citou e eu acho que a gente concorda que realmente ainda está... O resultado ainda é mínimo perto do que poderia, né? Já está acontecendo, considerando que já se tem estudos há tantos anos, com dados, com tudo. Mas o que está sendo feito com essa galera que chega na cadeia, que está lá na periferia e que já está trazendo um resultado aí, mostrando que tem sim um caminho que pode ser seguido e que dê um resultado positivo? Nós temos mais de 230% de homens negros e mulheres negras hoje fazendo vestibular, acessando o mundo acadêmico. Então é hashtag, parem com racismo, parem com preconceito. A gente avançou muito, temos muitas coisas a comemorar. Mas o que acontece? A gente quer uma sociedade sem racismo, sem preconceito, sem discriminação. Eu acredito que é por isso que a gente se desdobra, vai em pesquisa, vai para a faculdade, vai para as escolas, vai para os movimentos, que é para justamente não perder essa essência, esse brilho no olhar, de afirmar algo que foi importante, continua sendo e vai ser para o futuro. Que a gente tenha um estado do Rio Grande do Sul, um Brasil, um mundo onde a gente não veja o que a mídia externa todos os dias e sim iniciativas que mostrem que esse é o caminho e que juntos a gente vai conseguir enfrentar. De fato, houve um acréscimo, um aumento superlativo, 230% a mais de negros na universidade. É algo a comemorar. É, pretos mais pardos. É algo a comentar. Só que nós temos que pensar que este é um espaço de poder, é um espaço em disputa. E aí, pensando em termos de resultados, vamos tentar olhar para a metade cheia do copo. Existe hoje toda uma política, por exemplo, na rede federal de educação básica, técnica e tecnológica, de valorização dos aspectos étnico-raciais das populações não brancas no Brasil, indígenas e negros. Inclusive com projetos de ensino voltados em algumas regiões e algumas áreas do país para essa construção. Mas, por outro lado, e aí é que eu quero referir, porque estamos aqui no espaço de comunicação, eu ainda julgo que a comunicação sobre esse tipo de política é muito mal feita. Porque poucos jovens, poucas pessoas sabem que existe, por exemplo, uma política de ingresso diferenciada nos institutos federais. Existe uma política de cotas. Por exemplo, você está em algum campo e diz assim, Não, mas existe uma cota para ingresso de negros, de indígenas, de pessoas com carência financeira. Ah, mas eu não sabia, professor. Então, quer dizer, tem um processo de comunicação aí que também é do cotidiano e que precisa ser mais divulgado. As pessoas têm que reconhecer e reconhecer. A Universidade Federal do Rio Grande hoje tem uma política de acesso para quilombolas. A Universidade Federal do Rio Grande está construindo o mesmo processo. Os concursos públicos também. Os concursos públicos, os federais com cota, aqui na Prefeitura de Porto Alegre com cotas para negros. Então, eu acho que há mecanismos, certo? Os mecanismos estão construídos. Nós temos que aprender a usar esses mecanismos. A nossa população tem que aprender a usar. E muitas vezes nós somos, não os porta-vozes, mas aqueles que detêm a informação necessária para que essas pessoas mudem a realidade delas. para o pai poder crer que o seu filho pode ir, por exemplo, para o Instituto Federal na Restinga e ter uma formação técnica e tecnológica e daqui a pouco pensar, olha, meu filho pode fazer engenharia na URGS, pode fazer faculdade de Direito. Quer dizer, mesmo que a gente esteja neste contexto aqui, nesta realidade, a gente pode ter uma perspectiva. Maravilhoso. A gente está aqui no bairro Restinga, no extremo sul de Porto Alegre, que é um território que conhece bem essa realidade do genocídio da juventude negra. E aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, acontece o projeto Dialogando com os Saberes da Restinga, que a gente vai conhecer melhor agora com a Milena. Milena, o que é esse projeto? Esse projeto nasce de uma caminhada do núcleo de estudos afro-indígenas aqui da Restinga, de um contato com a comunidade, de vários projetos de extensão, pesquisa. E a ideia é a gente conseguir sistematizar os saberes, os conhecimentos, as epistemologias que circulam pelo bairro. E a gente conseguir traduzir isso para dentro da escola, que os estudantes consigam entrar em contato com esses conhecimentos. E a gente conseguir tratar esses saberes como saberes possíveis de serem trabalhados, inclusive em sala de aula, dentro dos currículos. Isso tem uma incidência muito forte para os jovens aqui na Restinga, para conseguir enxergar nas suas histórias, enxergar na sua própria experiência de vida. O Neodir está desde o início aqui do campus e tal. Como é que tu vê esse tipo de projeto acontecendo? Esse projeto é a materialização de um trabalho que vem se constituindo desde 2010, quando o campus inicia suas atividades efetivamente. Então hoje nós temos aqui aproximadamente 800 estudantes, e começou com mais ou menos 200 estudantes. E aí é importante colocar que é num território de periferia, afastado da região central, que tem todo um processo histórico de formação, de exclusão das populações que é colocada, e uma população majoritariamente negra, e que ela tem no seu processo todo histórico de formação a negação de direitos. E um desses direitos é o acesso à educação. E aí então dentro desse processo, essa instituição, que são os institutos federais, eles vêm se localizar em territórios, até então onde que essa educação pública, ela não chegava. Então nesse processo, quando nós chegamos aqui, preocupados também para não estabelecer um processo de colonização desse território, e sim muito mais é poder valorizar todos os saberes já existentes aqui, e que são negados pela cidade. Então a gente começa a trabalhar muito, aproximar com a comunidade, que foi ela que demandou essa instituição. Acho que essa é uma questão importante de colocar. Que essa instituição só vem aqui através de uma luta que a comunidade fez, e foi inclusive até Brasília, para reivindicar esse espaço aqui. Acho que isso é importante, que é a essência da instituição. Então dentro disso a gente vem trabalhando essa perspectiva de poder, justamente é de fortalecer e de dar espaço para os saberes locais que existem aqui, né? Desmistificando todo um ideário imaginário que existe na população de Porto Alegre, ou mesmo do Estado, sobre a restinga, sobre os jovens da restinga, e mais especificamente sobre os jovens negros da restinga. Oranian, tu vivi na pele como estudante, né? Toda essa realidade. Como é que era a tua vida aqui na restinga, e de que maneira tu acha que esse projeto mudou de fato alguma coisa aí na tua história? Bom, o projeto ele pegou e mostrou que a restinga não é o que eles mostram na maioria dos locais, que é só criminalidade e drogas. Com esse projeto eu consegui ver que tem conhecimento e uma articulação da comunidade que eu nem fazia ideia que existia. Antes eu só era como a maioria das pessoas, assim, falava da restinga, eu tinha noção da criminalidade e era isso. Mas com o projeto ficou claro que tem muita coisa que a restinga tem que é útil e que deve ser mostrada para o resto da população. Bom, e a Chayane também tem uma história bastante interessante quanto a mudança de pertencimento ao bairro e a tua negritude com o projeto, né? Como é que foi? Sim. Desde o ano passado, depois de um evento que eu participei, eu comecei a me enxergar como negra. Antes disso eu não me enxergava como negra. Eu nem sabia que racismo existia mesmo. Aí, desde aquele evento, eu me inseri no núcleo. Sim. Eu comecei a lutar e a participar de todo e qualquer evento que tinha. E quando eu fui convidada a participar desse projeto, eu fiquei muito feliz porque eu ia levar meu bairro para todos os lugares, mostrar que a restinga, assim, tem coisas muito boas. E a Leila também é uma personificação disso tudo que a gente está falando, né? Leila, tu foi uma das pessoas responsáveis por trazer o instituto para cá, moradora da restinga. Como é que foi esse início e como é que está sendo essa caminhada aqui no bairro? É, na realidade, é uma construção coletiva, né? Então, nós entendíamos que era muito precário o ensino, as escolas de ensino médio, que eram muito poucas, a dificuldade dos adolescentes de se deslocarem para as escolas fora da restinga e que, pela necessidade também da situação financeira das pessoas, seria importante que os alunos pudessem ter uma formação, pudessem gerar renda e de ter um equipamento dentro da região, né? O que, enfim, facilita, propicia que as pessoas cursem. E como é que está sendo, assim? Tu consegue perceber que essa vitória realmente está mudando o andamento aqui da comunidade, do bairro? O pessoal aderiu bastante, né? Hoje aqui tem muitos alunos e tal. Como é que é isso? É, com certeza, a instituição é uma instituição aberta. Por exemplo, agora está acontecendo uma mostra científica que é aberta para a comunidade, é aberta para as demais comunidades aqui do entorno. Os alunos, os adolescentes estão se matriculando, estão realizando os cursos nos mais diversos turnos. Então, é um sucesso, assim, é um objetivo alcançado nós termos pleiteado. Enfim, foi uma luta de muitas mulheres e homens também, né? De pessoas que bateram o pé e disseram que aqui a gente necessita. Foram em Brasília, fizeram tudo o que era necessário para que as pessoas se conscientizassem de que aqui realmente havia necessidade de ter um Instituto Federal. O que eu vejo do projeto é que está propiciando uma aproximação da juventude, com ideias, com debates, à comunidade que já tem vivência de luta, de liderança. Então, através do projeto está ocorrendo, está sendo possível essa aproximação. A questão toda é, quando nós damos o passo institucional de conhecer os processos a partir da escrita ou do domínio do raciocínio lógico, isso começa a disputar espaços com aqueles que sempre se aproveitaram desses espaços, certo? com as benesses do Estado. A gente tem que lembrar, e eu quero chamar a atenção aqui para os jovens negros que vão nos assistir, para a população em geral, que existe uma parcela da população brasileira, que até bem pouco tempo atrás, se beneficiava dos recursos que o Estado oferecia. Por isso, esse tipo de política de promoção da igualdade racial é questionada a todo momento, porque isso instalou um espaço de disputa dentro do Estado. e por instalar um processo de disputa e um espaço de questionamento do poder público é que a todo momento nós somos provocados a dar respostas como essa que nós estamos dando aqui, de informar os motivos pelos quais os jovens negros ainda são as principais vítimas da violência. E aí, só para fechar a minha fala neste momento, Fernando, pensando no termo genocídio, por mais que ele seja sociologicamente questionado do ponto de vista do uso do termo genocídio como extermínio de uma população em si, ele tem um apelo simbólico, que é demonstrar o quanto a juventude negra está exposta em um país que está clivado e hierarquizado pela raça. E isso, para mim, é evidente. Isso, para mim, é evidente. Porque, senão, a gente também diz assim, não, mas não pode usar o termo. Mas não pode usar o termo. E qual é o termo que nós vamos usar como adjetivo para definir que a cada 10 jovens mortos, 6 ou 7 são negros, dependendo da região do país? Que eles não têm expectativas de vida da mesma forma que os jovens brancos, na sua mesma faixa etária. Fundação de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho